Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores lindos da minha vida. Começa agora o Deseconomês, um programa que vai mostrar que investir pode ser simples falando e fazendo. Gente, fita VHS mesmo? Ih, é hoje que o povo descobre a minha idade. Oi, gente, voltei. E o que eu tenho pra dizer é, fica, vai ter bolo. Mentira, vai ter pipoca. Tá. Eu sei que eu tô aqui pra falar sobre investimentos com vocês. E é isso que eu vou fazer mesmo. Hoje, a gente vai conversar sobre diversificação de investimentos. Mas, pra isso, eu convido vocês a entrarem num túnel do tempo comigo. Ai, que nostalgia. Vocês lembram desse tempo não tão distante assim, em que a gente perdia horas nas locadoras de vídeo, escolhendo um filme pra levar pra casa e ver no final de semana? Pois é. Gente, sério, vou levar esse figurino pra casa. Já era, nem vem, é tudo meu. Pronto. Ai, você chegava em casa, empolgadão, pipoca na panela, luz apagada, fita no videocassete e... Decepção. Que filmezinho ruim. Quem nunca, né? Mas e aí? A locadora já fechou, o filme tá pago, o negócio era aceitar a derrota e esperar a próxima vez. Percebe que ter alugado um único filme e ele não ter dado o retorno que você esperava era um risco real? Agora, se você tivesse diversificado e pegado um terror, uma comédia e um romance, por exemplo, a chance de não gostar de nenhum diminuiria bastante, certo? Pronto. Você aprendeu a importância da diversificação nos seus investimentos. É fato. Se você tem a oportunidade de variar, não vale a pena investir todo o seu dinheiro no mesmo produto. Distribuindo a grana em investimentos diferentes, a chance de render bem é maior. E a junção deles todos que a gente chama de carteira ou de portfólio. E assim, a gente acaba a nossa viagem no tempo. A real é que existem muitas possibilidades diferentes de montagem de carteiras de investimentos. Mas acredite, existe uma pra você. Só que pra saber qual, você vai precisar descobrir quem é você quando o assunto é fazer o seu dinheiro render. Um cara mais conservador ou bem arrojado? Bom, pra descobrir, existe uma técnica chamada análise de perfil do investidor. Que são perguntas que revelam qual risco você está disposto a correr pra conseguir o retorno que você deseja. E claro que pra isso, o bebê tem um time de especialistas que vai saber indicar os investimentos certos de acordo com o seu perfil. Gente, tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Passa lá. Beleza, Jaque. Já sei qual é o meu perfil de investidor. E agora, por onde eu começo? Calma, gente. No bebê tem uma galera top que te ajuda com isso. Passa nesse site aqui e conheça as carteiras sugeridas do bebê. Mano do céu, acho que eu nunca passei tanto tempo falando sem parar. Deu até uma gastura aqui. Terminamos por aqui, meus amores. Mas antes, revisão rápida. Se você pode escolher diversos filmes diferentes. Se você pode ter um portfólio diversificado de investimentos. Não vai escolher apenas um filme pra assistir. Não vai colocar seu dinheiro num único investimento. Afinal, quanto mais opções, mais chances de acertar. Sua grana pode render mais. Estamos entendidos? Então não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Em breve eu volto pra descomplicar um pouquinho mais essa história toda de investimentos. Te ajudar a aprender sobre finanças. E claro, começar a investir. Não deixa pra não ter não. Se vai investir, começa hoje. Beijo! Beijo! Beijo!